Fala gente boa, tudo bem? Nesta questão do vestibular do Instituto Federal do Tocantins, nós temos uma aplicaçãozinha de função a fim, um tópicozinho aí que você estuda no primeiro ano do ensino médio. Questão 17 da prova diz o seguinte, o gráfico a seguir representa o custo total em reais de uma empresa em relação à produção de bolsas em função da quantidade X produzida em unidades. Então aqui está o gráfico, beleza? Essa retazinha aqui já vai caracterizar a função a fim. Então vamos analisar os itens 1, 2 e 3, beleza? Então olha só, pelo gráfico nós podemos dizer o seguinte, gente, fica atento, a função a fim eu posso escrever da seguinte maneira, f de x igual a ax mais b, tranquilo? Quem é cada quem aqui? Olha só, esse bzinho ele é o coeficiente linear. Este a, ele é o coeficiente angular ou inclinação da reta ou taxa de variação. A melhor palavrinha para esse a é taxa de variação, até porque estamos tratando a questão como uma função, beleza? Mas tudo bem. O seguinte, esse númerozinho b, ele é exatamente sempre o ponto onde o gráfico toca o eixo y, sempre. Olha só, você vai olhar, olhando a função, nós já percebemos aqui ó, que o gráfico tocou a função no eixo y, ou no caso, no eixo ct, exatamente em 21 mil. Então, meus amigos, olha só, aqui eu já posso dizer que esse camarada 21 mil, ele é o nosso pezinho ou simplesmente o nosso coeficiente linear, beleza? Tranquilo, né? Então vamos lá. Primeiro, se a quantidade produzida de bolsa for zero, então o custo total será nulo? Não, 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 né gente? Porque, olha só, esse bzinho, que é esse valor 21 mil, é exatamente a informação quando esse x aqui é zero nesse camaradazinho aqui, ó, porque esse ponto no plano aqui, ele é exatamente o ponto zero e 21 mil, beleza? Então, não. Então, olha só, esse primeiro item já está incorreto. Podemos grifar, incorreto. E aí já poderia cortar aqui, ó, letra c e letra d. Agora, o item 3, o coeficiente angular do custo total, coeficiente angular em função da quantidade x produzida é 21 mil? Está perguntando se é esse mesmo camarada aqui, olha só. Não é, né, gente? Nós acabamos de ver que ele é o coeficiente linear. Então, olha só, o terceiro também está incorreto. Então, nós poderíamos cortar aqui, ó, o 3 está errado, o 3 está errado e marcaríamos o item A, ou seja, somente a segunda está correta. O preço de produção de cada bolsa é 200 reais. Isso diz respeito exatamente ao coeficiente angular que nós podemos chamar de taxa de variação. Pronto, a questão está encerrada. Poderíamos parar o vídeo aqui, porque você já matou a questão. resposta, item A, somente a segunda está correta. Mas eu quero escrever a função, esta lei de formaçãozinha aqui para este gráfico, para você ficar consciente da sua resposta. Beleza? Então, ó, taxa de variação, coeficiente angular, eu posso escrever como sendo, olha só, a letrinha A, que é esta aqui, ó, eu posso escrever como sendo um M, que é igual a tangente de alfa. Quem é esse alfa, né? Quem é essa inclinação? Observe aqui, gente, ó, vou traçar uma linha aqui, ó, traçando aqui uma linha, olha só, paralela ao eixo X e outra linhazinha aqui, paralela ao eixo Y ou eixo CP, formamos um triângulo, né? Essa inclinaçãozinha da reta, que eu chamo ele de ângulo alfa, diz respeito a tudo isso, ó, coeficiente angular, taxa de variação, Azinho ou M, a mesma coisa, tanta informação para uma coisa só, tá certo? Como é que nós podemos calcular? Vamos pegar essa diferençazinha aqui, ó, essa diferença é 45 menos 21, ou seja, isso é 45 menos 21, dá exatamente 24, 24 mil. E essa diferença quem é? É exatamente 120 menos 0, que é 120. Como eu estou olhando para a tangente, eu pego esse valor, que geralmente nós chamamos de delta Y, que nesse caso seria delta CT, sobre esse valor, que é o cateto adjacente, que nesse caso é o delta X. Muitas informações, né, para uma coisa só, mas beleza, é isto aí. Ou seja, isto será igual a 24 mil dividido por 120. Cortou esses dois zeros, 24 por 12 vai dar 2, e aí eu vou baixar esses dois zerinhos aqui, ficando 200, que é exatamente a resposta aqui do segundo item, beleza? Então, tá aí. Eu posso escrever essa função agora da seguinte maneira, olha, observe. Já sei quem é o Azinho, então eu posso escrever, ó, F de X é igual a 200, que multiplica a quantidade X mais o Bzinho, que é o coeficiente linear. Esta é a função que representa, é apresentada aqui neste gráfico, beleza? Então, tá aí uma aulinha aí lá do primeiro ano do ensino médio, o tópico de função afim, uma aplicação aqui em custo total. Um abraço, pessoal, bons estudos, boa prova, valeu!